A política perdeu as condições de administrar os seus dissensos. Então os dissensos da política, que não são administrados, acabam sendo levados para o Supremo, que é o que se chama judicialização da política. E aí começou a haver também uma participação ativista dos juízes do Supremo e aí criou-se o problema. Criou-se a dificuldade, ou seja, as discordâncias da sociedade em termos das soluções que o Supremo tenha dado. É esse o problema que ocorre. Eu acho que vai acabar depois e as coisas voltam no lugar.